Fala galerinha tudo bem com vocês no canal do louco aspira peço que se inscreva em nosso canal deixa aquele like compartilhe beleza pessoal hoje vou deixar aqui disponível para vocês aí ó um software aí pessoal que você pode atualizar os seus motogês aí motogês 10 20 30 40 qualquer motogê você pode atualizar com esse software aqui pessoal lembrando também que ele também tem a função de existe fastboot que é quando o aparelho só liga no modo fastboot beleza também tem a função desabre e conserve é quando você reseta o aparelho o aparelho não quer pegar mais chip ou carregamento pessoal e com isso aqui você consegue desativar o erro do seu dispositivo e esse aqui fix modo avião quando o aparelho só fica em modo avião pessoal vou aqui buscar uma firmeira aqui pessoal para vocês ver deixa eu ver se eu acho a firmeira aqui esse flash fire que é a firme do g9 power tá vendo aqui pessoal ó com esse software aqui pessoal você pode fazer a atualização de android pessoal você vai vir aqui vai colocar o seu aparelho em modo fastboot e vai dar o start beleza lembrando também que temos esse outro software aqui ó também que temos esse outro software aqui ó só que esse aqui não podemos disponibilizar o que é de um fora aí pago beleza então não podemos disponibilizar mas vamos deixar esse aqui totalmente grato para vocês que vai servir o entanto beleza você vai botar o celular em modo fastboot e apertar start e vai fazer a atualização já esse outro aqui pessoal como esse outro aqui esse outro você vai abrir a firmeira você pode instalar firmeira por partições pessoal esse aqui você não pode instalar por partições ele instala todinho seu android porém é uma moleza botou em modo fastboot colocou o cabo com a firme da start flash ele já faz o procedimento nesse aqui você pode instalar só o recovery só o logo só o bind aí não só o flash boot flash recovery você bota uma rum aquelas um que são de atualização de android que elas são modelo 8 9 10 um customizada pessoal e aqui você pode instalar somente o recovery daquelas vão customizada beleza também ela tem a função de reset FRP esse aqui não tem reset FRP mas está de bom tamanho tem desabora de avião modo avião e reset FRP ADB beleza aí não quase a mesma função só muda que essa não tem reset FRP e ela não deixa você desmarcar as opções de instalação de firme você pode instalar a partição que você quiser então pessoal peço que se inscreva deixa o like aí no nosso canal vou deixar o link lembrando que não vou deixar o link no meu youtube vou deixar o link do meu site você vai baixar lá valeu